Nós pensamos assim, todas as pessoas que têm qualquer tipo de infecção têm uma resposta do seu sistema de defesa e no futuro elas vão se proteger. É a tal da vacina natural. Uma moça pega o vírus Zika hoje, provavelmente ela está protegida para o resto da vida. Mas nós não podemos contar com essa sorte, especialmente se essa moça está numa fase que está planejando se engravidar ou está grávida. Então a gente pensou o seguinte, se ela vai desenvolver uma defesa no futuro, que tal a gente aproveitar a defesa que ela desenvolveu, entender ela melhor, isolar esses anticorpos, essa substância que neutraliza o vírus da Zika, para usá-los artificialmente na prevenção. E foi isso que nós fizemos. Quando o vírus entra numa pessoa, pode ser vírus, bactéria ou outro micro-organismo, nós não temos, na primeira vez que entramos em contato com ele, esses anticorpos prontos. Então o que você precisa é educar seu corpo a fazer. E para educar seu corpo a fazer, nós temos essa resposta imune, que vai se expandir numa fase inicial. Você vai querer destruir o mais rápido possível, porque esse vírus está multiplicando dentro de você. Você quer produzir uma grande quantidade de substâncias de defesa, entre elas os anticorpos. Nessa primeira onda de produção de anticorpos, eles saem ainda muito imaturos. E só com o tempo, você vai selecionar aqueles mais maduros, que vão constituir o que a gente chama de memória do sistema imune, que vai te proteger anos e anos depois. Então esse afunilamento e especialização acontece depois de toda doença infecciosa. Então o que a gente pensou? Que tal se nós pegarmos nessa fase inicial de expansão as células que estão produzindo esses anticorpos e saber quais são a lista desses anticorpos e selecionar o melhor. As células que fazem essa produção, elas expandem no começo, são conhecidas como plasmablastos. Plasmablasto é uma célula que está passando por uma fase de amadurecimento, para aqueles que foram selecionados com melhor função, vão virar o que a gente chama de células B de memória. Então nós pegamos esses plasmablastos, descobrimos a característica do anticorpo de cada uma dessas células que estão sendo produzidas. E o que nós fizemos? Uma lista agora de anticorpos obtidos de um caso de uma moça que teve zika na Colômbia. Começamos a selecionar os melhores deles. Nós verificamos o desempenho deles em neutralizar o vírus em laboratório. Então você cultiva o vírus em algumas linhagens de células e eles se multiplicam muito rápido. Então você trata com os anticorpos e verifica em concentrações diferentes dele quando que você consegue inibir a multiplicação do vírus. Aqueles que você precisa de uma quantidade bem menor de anticorpos para inibir, são os melhores. Aqueles que você precisa de uma quantidade muito grande de um anticorpo para inibir, eles têm um desempenho um pouco pior. Por quê? Porque no final você tem que pensar na quantidade de anticorpos que você vai ter que dar, primeiro para as macacas nas experimentações e depois para os seres humanos. Se for uma quantidade muito grande, pode tornar inviável o uso dessas substâncias. Então você tem que escolher aqueles que exigem uma concentração muito pequena. E aí E aí E aí E aí